Olá a todos, bem-vindos ao Portugal React, primeiro e único canal dedicado ao futebol brasileiro em Portugal. E hoje vamos dedicar-nos aos times mais pequenos do Brasil. Vamos falar do Amazonas Futebol Clube e a sua ascensão meteórica até à Série B. Um clube que foi fundado em 2019. Eu adoro este tipo de histórias, não é? Uma equipa formada há pouco tempo, que tem subido, subido, subido. Para mim é maravilhoso, há de ser uma história incrível. Vamos ver vídeos da torcida, vamos ver vídeos do jogo que deu a subida ao Amazonas. E vamos ver a sua história também, porque eu não o conheço. Esta sugestão foi do Alan Marques, se não me engano. Acho que é Alan Marques. Descobrei que os nomes é muito complicado, é muita gente. Mas acho que foi o Alan. E quero dizer também que já me sugeriram um canal que é a Última Divisão. É algo que tem alguns vídeos interessantes de times mais pequenos, de outras regiões do Brasil. Que eu vou começar também a reagir. Vamos começar com a voz das torcidas. Vou buscar o meu café, que é o café da praxe, não é? Isto é a Arena... Arena Amazônia, não é? Está a estar de Amazônia, já não... Isto é um estádio mundial, não é? Isto é onde? É em Manaus. Está em Manaus, se não me engano. É, o estádio está cheio. Isto é um jogo da Série C. Que loucura. E pá, agora está alto. A Arena da Amazônia é lotada. Arena da Amazônia. A Arena da Amazônia pode voltar à Série B após 17 anos. Ok. A Arena da Amazônia é o futebol clube fundado em 2019. Ou seja, é o primeiro clube amazonense a chegar à Série B em 17 anos. Ok. O incrível é que o clube é de 2019, não é? E... Estas histórias valem, não é? Isto vale louro para mim. Ver isto para mim vale louro, sem dúvida. E eu percebo... Muita gente está aqui, se calhar até é de outros times. Se calhar eram torcedores de times que até já nem existem. O que acontece... O Pais Andu também não é... O Pais Andu também subiu. Passei que o Pais Andu subiu. Eu vou fazer um react brevemente do Pais Andu com o Remo. Né? Essa rivalidade. Eu já conheço há muito tempo. Por causa de brasileiros que vivem cá em Portugal, de me falarem disso. De jogos do... Porque eu sou muito fã do Championship Manager e do Ball Manager. Eu estou sempre a pesquisar os clubes... Estava sempre a pesquisar os clubes do Brasil na altura. Olha, isto ficou foi sem som. Mas dá para ver. Dá para ver como é que foi. Mas eu percebo. Tem que se apoiar os clubes do Estado. Nós dizemos o clube da nossa terra. Sim, eu compreendo os amazonenses. E aí pessoal do canal Portugal React, beleza? Me diz aí. Já tinha aquela vontade de ver um jogo de Champions? Quem nunca, né? De Copa do Mundo. Pô, super legal. Mas vocês ainda ficam meio inseguros na hora de ir para o aeroporto e passar na imigração? Não precisa ter medo não. Aprendendo um pouquinho de inglês já dá para resolver o seu problema. E é para isso que eu vim aqui te ajudar. Na nossa escola, Tandem English, você consegue aprender inglês de uma maneira fácil e tranquila. Com aulas que são significativas para você. Que tem a ver com o seu dia a dia. Quer fazer uma aula experimental? Sem compromisso? Clica no link. Use o cupom PORTUGARREACTS. Vocês vão ganhar um descontinho de 10%. Tá bom? E não esquece. Vem marcar a sua primeira aula. Não tem matrícula. Segundo semestre começando agora. Vamos atrás do seu sonho. Vamos assistir esse jogo de Champions. E amassar a hashtag. A festa do torcedor. Que maravilha! Ok, agora é o jogo. Mais um pouco do Amigos da Onça. Viram o tanque? Estava ali uma tarde a dizer Amigos da Onça. Ah, é muito bom. O jogo do Corrego Torres. Rafael Tavares foi para a bola com a perna esquerda diretaço. Passou pela barreira. O goleiro coloca essa bola ali. Série C. Não é a primeira vez que eu pesquiso e vejo jogos da Série C com... Se não me engano teve 45 mil pessoas. Ou 44. Estádio cheios, não é? Assim, não é surpreendente, não é? Não é surpreendente. É surpreendente para mim. Porque eu vivo num país minúsculo. De 10 milhões de pessoas. Como já disse várias vezes. Eu vivo numa aldeia que moram 300 pessoas. E para mim isto... É outra coisa. Para mim é outra coisa. Porque eu venho do meio muito pequeno. Tenho um sotaque que posso comparar com o... Se fôssemos se comparar com algum tipo de sotaque do Brasil. Eu podia-me chamar ou dizer que eu tinha um sotaque caipira, não é? E é isto. Realmente o Brasil é um piso continental. São 200 milhões de pessoas. Isso é tipo metade da população da Europa. Para aí. Não sei. Não tenho a certeza. Mas deve ser. Se tirarmos a Rússia, não é? Obviamente. Mas a Rússia é só um pouco da Europa. É pá. É outra coisa. É outra coisa. É outra coisa. Vai o Diego Torres para a bola. Passos, leitos e bateu. Ok. Bem marcado. O símbolo é uma onça, não é? É a verdade. Não minto. A onça é um animal maravilhoso. Eu adoro os felinos. Confesso que sou daqueles que passa às vezes há algum tempo no YouTube ou nos shorts a ver pessoas que têm onças e leopardos e esse tipo de coisas em casa. E eu quero um também. O que foi perigoso brigou no pé de ferro. O Rafael Tavares ganhou. Eu sou desses. 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 Aquela coisa de jovem dinâmico. Jovem dinâmico. Essa também é uma expressão. Vem dar golo. Vem dar golo. Só o jogado e o remate. Isto é contra um dos Botafogos. Eu sei que é o Botafogo do... Como é que se chama? Judy A.I. Judy A.I. O Amazônia. O que simboliza muito a qualidade desta equipe. O lance-se... Tem que ter qualidade. Em quatro anos está na Série B. Digam-me só uma coisa. Esta equipe tem algum tipo de investimento privado? Como é que funciona? Edson no gol. Edson. Cidade segura. Dá o tapo agora com o DG. Ele na cara do gol. Não pega nos tolos. Pronto. Eu gostava de saber se é algum tipo. Se é uma saf. Se é... Simplesmente o clube que foi bem gerido. Se é pura sorte. Pá, não sei. Ok. É um time de brilhante campanha principalmente no quadrangular final. Mostrando a sua força. Este vídeo que vamos ver agora é do canal Clube de Histórias. Vão lá ao canal do Clube de Histórias e inscrevam-se. É um canal com mil e qualquer coisa. Eu vi aqui este vídeo e vou ver. Vou dar aquele apoio. Vou trazer para vocês a história de mais um clube aqui no canal. Hoje vamos até Manaus falar de um dos times mais emergentes do futebol brasileiro. A equipe do Amazonas que em menos de 5 anos já conseguiu acessos importantes. E é a onça. Você vai conhecer a história da equipe desde a sua fundação até o momento atual. Vamos lá. E é tudo o que eu quero ouvir. Que bicho tão lindo, meu. Olha só o olhar do bicho. É perigoso, nego. Treme nas bases. Se tiver na hora é perigoso até na calça. Ele caga. A ideia foi encabeçada por Wesley Couto com a participação de pessoas como o então vereador de Manaus, William Abreu e Roberto P.G. Já na altura de sua fundação, o clube já apresentava-se estruturado com sede, alojamentos e local para treinamentos. Além disso, planejava a construção de seu próprio centro de treinamento. Que é muito importante. Fundado em 2019, o clube disputou sua primeira competição oficial ainda. nesse mesmo ano. O campeonato amazonense de futebol da segunda divisão. O clube apresentou por meio de seu diretor de futebol e também técnico La Cheva, o elenco com cerca de 30 jogadores. A maioria, nomes conhecidos no futebol da região norte, além de jogadores oriundos do interior do estado. A estreia oficial aconteceu em 12 de outubro de 2019, em uma partida realizada no estádio Ismael Benigno, na colina, onde a equipe do Amazonas venceu Tarumã por 3 tempos a 0. O primeiro gol da história da equipe foi marcada pelo atleta Davidson aos 25 minutos do primeiro tempo. Coube a Ivanilson marcar o segundo e o terceiro gol naquela partida. Na sequência, a equipe empatou em 0x0 com o Clipper e venceu o São Raimundo por 3x0 e fechou a fase regular, vencendo o Holanda pela expressiva marca de 6x1, garantindo assim o seu acesso à primeira divisão em seu ano de estreia. E também, larga na final. Final, onde enfrentou a equipe do São Raimundo e novamente venceu o adversário. Dessa vez, por 3x1, assim se consagrando, logo no seu primeiro ano de futebol profissional, já campeão, venceu o Amazonense da segunda divisão, entrando para o round de equipes campeãs profissionais com menos de seis meses de fundação. Em 2020, fez o estadual de maneira intermediária, terminando ali na quinta colocação. Já em 2021, a equipe se destaca no campeonato amazonense. Fez uma grande primeira fase, terminando apenas atrás da equipe do Manaus. Mas no mata-mata, o Amazonas não foi bem e acabou caindo para a equipe do São Raimundo já nas quartas de finais do certame. Mas pelo regulamento do estadual, o Amazonas mesmo caindo nas quartas de finais, pela sua pontuação geral, acabou o estadual em terceiro lugar, garantindo vaga na Série D do Brasileirão em 2022, já que o Manaus disputava a Série C. No ano de 2022, o Amazonas começou jogando estadual, onde terminou a primeira fase na quinta colocação, se garantindo na segunda fase, onde caiu logo para a equipe do Fast Clube, novamente na fase de quartas de finais. No segundo semestre, veio a Série D, onde viria o maior feito da equipe amarela e preta, até aquele momento. Na primeira fase, foi primeiro lugar do grupo A1 e foi a mata-mata da competição. Depois, foi avançando fase por fase, onde passou pelas equipes do Juventude Samas do Maranhão e também pela equipe do Lagarto de Sergipe, até chegar à fase quarta de finais, onde valia o acesso. Seu adversário foi a equipe da Portuguesa da Ilha do Governador do Rio de Janeiro e após uma vitória e um empate, o Amazonas avança, garantindo seu acesso para a Série C nacional de doce. Então, basicamente, no segundo ano, vá, pelo que eu percebi, já estavam a subir para a Série C. Depois, a equipe K iria para o Pouso Alegre nas semifinais, mas o seu grande objetivo foi alcançado, que foi o acesso para jogar a Série C. Em 2023, o ano iniciou para o Amazonas com o Campeonato Estadual, onde a equipe faria história. A onça foi muito bem na primeira fase, onde terminou em primeiro lugar e mais uma vez iria encarar o temido Matamara. Pera, eu peço desculpa, eu disse que tinha sido no segundo ano de existência, mas é no terceiro ano de existência que eles subiram para a Série C. Mas em 2023, a história foi diferente. Passou pela equipe do Operário e também pela equipe do Nacional, até chegar na grande final, final essa inédita contra a equipe do Manauara. Em uma melhor de dois jogos e após um empate por 0x0 e uma vitória, a equipe do Amazonas chegaria ao seu primeiro título estadual de primeira divisão no futebol amazonense, garantindo vaga na Copa do Brasil e também vaga na Copa Verde de 2024. Ah, a Copa Verde que é do Centro-Oeste, não é? Se não me engano. Estou enganado? Eu já pesquisei qualquer coisa sobre isso. Depois, no segundo semestre, viria a sua primeira Série C Nacional da História. Com destaque para Sassá, a equipe fez uma excelente primeira fase, garantindo vaga no quadrangular de acesso. Em um grupo que tinha Paysandu, volta redonda e a equipe do Botafogo da Paraíba. O Amazonas chegou na última rodada decidindo acesso em casa. Após um jogo contra o Botafogo, conseguiu acesso e vai jogar pela primeira vez na história a Série B do Brasileiro em apenas cinco anos de existência. Em 2024, a equipe vai ter calendário cheio. Vai jogar o campeonato amazonense de futebol, Copa do Brasil, Copa Verde e também o campeonato brasileiro da Série B. Vai estar em grande. Os seus principais títulos estão um campeonato amazonense da primeira divisão e um campeonato amazonense da segunda divisão. Suas cores são o amarelo e o preto. Seu mascote é uma onça e a equipe costuma mandar os seus jogos no estádio Carlos Amite e também na Arena da Amazônia, ambos pertencentes ao poder público e em Manaus. Sim, eu acho que a Prefeitura de Manaus tem que ajudar nisto. Não só para dar uso ao estádio e para outras coisas mais. Acho que apoiar o desporto é bom. Apoiar o desporto e cultura é sempre bom. E está aqui. Uma história fantástica. Quando falaram disto, eu... Havia tipo 4 anos. Isto é tipo uma loucura. Não, isto é literalmente uma loucura o que o Amazonas fez. Pronto, espero que faça também uma excelente Série B para o ano. Vai ter muitas competições, desde a Copa Verde, a Copa do Brasil, que é uma competição muito forte e, claro, sempre o seu estadual. Eu vou estar a torcer pelo sucesso do Amazonas. E desejo-te tudo de bom. Pronto. Basicamente é isso. Por isso, meus amigos, gostou do vídeo? Dê aquele like. Inscreva-se no canal se não é inscrito e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.